Deixe sua irmã assoprar as velas. Você é homem e não deve ligar pra isso. Um jovem de 18 anos desabafa sobre sua vida, marcada por 8 anos de negligência, onde ele era apenas uma sombra, eclipsado pela obsessão dos pais por sua irmã mais nova. Meus pais fizeram de cada aniversário um evento centrado na minha irmã nos últimos 8 anos. Recentemente, vi uma história semelhante postada online e percebi que tinha que contar a minha própria. Este será meu único post no Reddit. Estou compartilhando porque achei que contar me ajudaria a me sentir um pouco melhor. Fui a algumas sessões de terapia, e falar sobre isso em particular realmente ajudou. Então, pensei por que não compartilhar também online. E é isso que estou fazendo. Tenho 18 anos este ano e estou relativamente independente dos meus pais. Tenho uma irmã cerca de 10 anos mais nova do que eu. Ela foi uma gravidez não planejada e quase não chegou ao termo. Não sei muitos detalhes sobre o quão difícil foi a segunda gravidez da minha mãe, pois nunca me contaram muito. Mas sei que foi tão difícil para o corpo dela que minha mãe não pôde mais ter filhos depois que minha irmã nasceu. Ela passou por várias internações hospitalares naquele ano. Minha mãe quase não sobreviveu ao parto também. Isso fez com que a lei meu pai se apegassem a minha irmã, pois ela poderia nunca ter nascido. E desde então, eu me senti como apenas a outra criança da casa, exceto quando precisavam de mim como babá gratuita. O nível de favoritismo que meus pais mostraram a longo prazo me faz acreditar que eles estavam realmente doentes por não perceberem exatamente o que isso estava fazendo comigo. E agora está tendo um impacto negativo sobre eles. O que explicarei a seguir? A partir do meu décimo primeiro aniversário, meus pais queriam que eu deixasse minha irmã apagar as velas do meu bolo, já que ela tinha dois anos e chorava ao ver um bolo de aniversário que não era o dela. Eu não queria fazer isso, mas meus pais me obrigaram. Eles acenderam as velas novamente para que eu as apagasse depois dela. Mas o momento ficou completamente arruinado. A mesma coisa aconteceu no ano seguinte, e no ano seguinte, e assim por diante. Eles apenas continuaram forçando até que se tornou a norma. Minha irmã também tinha que ganhar presentes nos meus aniversários. Eu nunca ganhava presentes nos dela. E quando perguntei por quê, eles simplesmente me disseram que eu era um menino e que meninos não precisavam se preocupar tanto com isso. Eu sei que eu era uma criança, mas eles realmente achavam que isso era uma coisa inteligente a dizer? Na verdade, não. E meus pais sempre escolhiam um local que minha irmã gostaria mais de estar do que eu no meu próprio aniversário. Eventualmente, parecia que minha irmã estava tendo dois aniversários por ano, e eu não tinha nenhum. Além disso, meus pais fizeram suas vidas girarem inteiramente em torno da minha irmã. Se eu quisesse fazer algo, minha irmã também tinha que querer fazer. Caso contrário, era vetado, a menos que eu pudesse fazer sozinho. Aprendi a me trancar no meu quarto com meus videogames porque eles não pareciam me incomodar lá, a menos que minha irmã quisesse entrar e me perturbar. Por isso, coloquei uma tranca na porta. Meus pais queriam que eu a removesse. Mas surtei porque era um adolescente irritado cansado de ter minha privacidade invadida a qualquer momento. Minha irmã entrou mais de uma vez quando eu não estava vestido. E meus pais ficaram chateados comigo por estar nu, no meu próprio quarto. Quando apontei o quão absurdo era, eles retiraram a objeção e me deixaram manter a tranca. Minha irmã desenvolveu um verdadeiro complexo de princesa devido ao excesso de mimos que recebia diariamente. Ela era muito exigente, então eu evitava o máximo que podia. Encontrava qualquer desculpa para não ter que lidar com ela, mesmo que tivesse que inventar desculpas só para ter um tempo para mim. Meus pais contrataram uma babá adolescente e eu consegui mais tempo pessoal. No entanto, a babá desistiu porque minha irmã não a obedecia e meus pais tentaram evitar pagar, dizendo que ela fez um trabalho ruim. A garota envolveu outras pessoas e meus pais finalmente a pagaram pelo que deviam. Depois, eles contrataram outra garota para tomar conta regularmente, e essa ficou. Mas meus pais deixaram claro que eu deveria cuidar da minha irmã sempre que tivesse algum tempo livre, o que eu tentava evitar ao máximo, muitas vezes aceitando um emprego de meio período para me manter ocupado. Minha irmã me tratava como seu mordomo pessoal e me dava ordens. Ela até tinha um apelido bobo para mim que não parava de usar. Só de ouvir esse apelido meu sangue fervia. E se eu não desse a ela tudo o que queria, ela chorava e chamava nossos pais. E então eu estava em apuros por maltratá-la. Tivemos muitas discussões enormes por causa disso. E depois de me recusar a ceder mais, meu relacionamento com meus pais se deteriorou a ponto de quase não trocarmos palavras por um tempo. E ainda, durante minha formatura do ensino médio, eles tiveram a coragem de se gabar para outros pais de que eram a razão pela qual eu trabalhava tão duro. Bem, eles não estavam errados. Mas a razão que eles tinham em mente não era que realmente aconteceu. Eu trabalhei duro apenas aguardando pelo momento em que estaria livre dos meus pais. Mas meus pais agiram como se tivessem feito muito por mim. Talvez tenham feito antes do nascimento da minha irmã, mas depois, tudo era sobre ela. Eles nem mesmo me perguntavam sobre a escola até as conferências de pais e professores. Eu me formei com uma média de notas B e C. E depois da minha formatura, meus pais me levaram a algum lugar onde minha irmã sempre se divertiria mais do que eu, mesmo que a viagem fosse supostamente para mim. No entanto, no meu 18º aniversário em julho, as coisas realmente atingiram o ápice. Mesmo sendo meu 18º aniversário, não parecia ser sobre mim de jeito nenhum. Eu tinha esperança de que iríamos ao meu restaurante favorito, pelo menos uma vez. Mas não, eles fizeram a festa em um local semelhante ao restaurante local. Era o único lugar do tipo perto de nós, então se tornou o destino padrão para qualquer comemoração. Incluindo minha formatura do ensino médio. Como mencionei, era um lugar que minha irmã aproveitaria mais do que eu. Eu estava cercado por crianças com metade da minha idade tendo festas. E eu estava tão entediado, sem nada para fazer além de comer pizza medíocre, e jogar em máquinas de pegar brinquedos e jogos de fliperama ultrapassados, por tickets para prêmios baratos que não me traziam alegria. Então, na hora do bolo, meus pais trouxeram um bolo rosa com flores brancas. Claro, tinha meu nome nele, mas era claramente um bolo de menina e só tinha 10 velas. Meus pais acenderam as velas e colocaram o bolo na frente da minha irmã para ela apagar. Foi quando finalmente aconteceu. Tive uma explosão mental em que toda a raiva acumulada passou por mim, e comecei a chorar feio. Eu, um garoto de 18 anos, estava chorando na frente de toda a família. Todos ficaram tão chocados que o tempo pareceu congelar. Me levantei, e tudo o que estava guardando por 8 anos saiu como uma torrente de palavras. Toda a família foi testemunha desse evento. E quando finalmente acabou, saí para sentar ao lado do carro da família. Vários parentes vieram atrás de mim para dizer que sentiam muito e que não sabiam sobre o bolo cor-de-rosa porque meus pais o mantiveram coberto até que fosse servido. Eu disse que não importava que eles não soubessem. Todos assistiram enquanto minha vida foi dominada por minha irmã nos últimos 8 anos. Eu não tive aniversários reais ou celebrações próprias. Todos eram para ela. E então, no aniversário mais importante da minha vida, eles esperavam que eu apenas sorrisse e acenasse como sempre enquanto entregavam um bolo à minha irmã que era claramente para ela, mesmo que não fosse o aniversário dela. Alguns deles começaram a me pedir desculpas, mas usaram a desculpa de que durante todo esse tempo eles pensavam que eu estava bem com isso, porque meus pais disseram que eu estava. Eu disse a eles que nunca estive bem com isso e que meus pais me forçaram a aceitar isso todos os anos até que eu fingisse que estava tudo bem. Estendi meus braços e disse para olharem para onde estávamos. Parece que é o lugar onde eu queria comemorar minha formatura e meu 18º aniversário? Ninguém sequer tentou me defender o tempo todo. Eu era apenas a outra criança enquanto minha irmã recebia tudo. Nem mesmo tive permissão para convidar meus amigos depois que meus pais pararam de deixá-los vir há muito tempo, quando tentaram expressar suas opiniões sobre minha irmã apagar as velas do meu bolo. Há 365 dias em um ano, e era tão errado querer apenas um que fosse sobre mim e não sobre ela. Em vez disso, fui tratado como um garoto mimado e egoísta por querer meu próprio aniversário. Então, voltei a chorar descontroladamente. Nesse ponto, meu pai saiu para gritar comigo por ter causado uma cena tão grande. Minha mãe também estava chorando, minha irmã estava chateada porque eu estraguei o momento dela, e agora todos que estavam lá dentro pensam que eles são maus pais. Acabei gritando para ele que eles são pais ruins, e ele deveria saber exatamente o porquê. Bem, depois que eu disse isso, o resto da família caiu sobre ele como um bando de lobos. Melhor tarde do que nunca, suponho. Mas eu nunca tinha visto nada parecido antes. Meu pai estava praticamente encurralado na porta da frente do restaurante. E então a maior parte da multidão voltou para dentro com ele para acertar as contas com minha mãe também. Meus avós ficaram comigo e pediram desculpas por terem fechado os olhos por tanto tempo. Eu não sei o que foi dito para meus pais no restaurante, mas foram cerca de meia hora antes de voltarem para fora. E quando o fizeram, pareciam incrivelmente derrotados. Minha mãe ainda soluçava de tanto chorar, e nenhum de meus pais conseguiu olhar nos meus olhos. Ambos pediram desculpas de maneira desajeitada pelo que fizeram, e depois ofereceram refazer a festa em outro lugar. Mas isso não era realmente suficiente para a multidão. Um dos meus tios os ridicularizou bastante alto, e meus pais disseram que nunca me forçariam a deixar minha irmã apagar minhas velas novamente, ou dar a ela presentes no meu aniversário, ou tornar qualquer parte disso sobre ela. Houve outra repreenda e meus pais também pediram desculpas por terem comprado um bolo que claramente não era para mim, e que eles simplesmente sentiam que, com a minha idade, eu não me importaria mais com o bolo. Oh, como isso foi a coisa errada a dizer! Fiquei furioso novamente e gritei que minha idade era irrelevante. Eles literalmente deram meu aniversário para minha irmã e não tinham motivo válido, e eles sabiam disso. Então, eu disse que não havia sentido em refazer a festa porque, é tarde demais. Eles mostraram claramente que eu não significava nada para eles. Eles arruinaram oito anos da minha vida até eu me tornar um adulto. Que futuros aniversários com eles eu poderia esperar? Bem, meu pai começou a ficar bravo comigo por dizer isso. Mas quando toda a família gritou com ele, ele ficou calado. Meu avô disse a ele que eu estava completamente certo, e não havia como desfazer o estrago feito agora. Ele disse que meus pais eram pessoas terríveis, jogavam favoritismo e me tratavam como ovelha negra desde o nascimento da minha irmã. E o que é mais, todos eles eram terríveis também porque deixaram isso acontecer. E eu merecia muito mais do que um pedido de desculpas. Eu merecia a minha vida de volta. Minha mãe quebrou de novo e tentou se aproximar de mim enquanto chorava meu nome e se desculpava. Mas eu recusei deixá-la chegar perto de mim. E metade da família a bloqueou para que não chegasse perto. Eu apenas disse que não conseguia suportar mais isso e comecei a me afastar. Uma das minhas tias me alcançou e me trouxe de volta. Eu podia ouvir vários membros da família gritando e xingando meus pais pelo que aconteceu. Mas eu estava tão chateado que nem conseguia sentir alegria por um pouco de justiça depois de todo esse tempo. Além disso, onde estava minha irmã quando tudo isso estava acontecendo? Ela ainda estava no restaurante, sozinha, comendo bolo e abrindo presentes que estavam lá para mim. E se alguém estava se perguntando, sim, meus pais a serviram com bolo depois que eu chorei e saí. Você pensaria que fazer isso não seria seu foco principal no momento, mas eles foram criticados por isso mais tarde. Meus avós me acalmaram e me fizeram sentar na velha minivan deles enquanto todos os outros saiam da festa. Minha irmã teve um grande acesso de raiva depois de ser pega abrindo meus presentes. Um dos quais era um smartphone novinho em folha que ela jogou contra a parede e quebrou porque não estava autorizada a ficar com ele. Ela literalmente ganhou um smartphone novinho no aniversário dela alguns meses antes. Eu acabei tão chateado que desabafei que nunca mais queria comemorar meu aniversário. E meus avós me deixaram passar a noite na casa deles. Quando voltei para casa, ainda não falei com meus pais. Minha mãe só continuava chorando porque eu não falava com ela. E meu pai estava tão calado quanto eu. No fim de semana seguinte, meus avós me convenceram a ir jantar com eles. E quando chegamos lá, fiquei surpreso ao encontrar uma festa inteiramente nova me esperando. Meus pais estavam lá e mantiveram sorrisos de não nos odeie quase o tempo todo. Havia um grande bolo de chocolate com 18 velas nele. E até mesmo uma faixa com meu nome. Chamaram de mim a festa de feliz aniversário e formatura atrasada, porque eu realmente não tive nenhuma das duas coisas este ano. Eu meio que tive que fingir estar feliz. Uma boa festa não desfaz oito anos de favoritismo, ou sequer ameniza isso. E onde estava minha irmã? Ela estava sentada à mesa, de braços cruzados e o lábio franzido, porque não era mais tudo sobre ela, como costumava ser. E em vez de cantar parabéns para mim, eles cantaram uma versão alterada chamada Dia Feliz. Assim que apaguei as velas, minha irmã gritou. Quero dizer, um grito de menina tão alto que machucava os ouvidos. Meus pais tiveram que tirá-la correndo de lá e depois trazê-la de volta, parecendo mais chateada do que nunca. Ela ficou quietinha em seu lugar pelo resto da festa. Ainda ganhei um novo smartphone. E minha irmã teve o dela confiscado, entre outras coisas, pelo que fez na festa anterior. Mas o smartphone não foi tudo. Toda a família se uniu e me deu um carro. Era apenas um velho vovo branco, mas eu o amei no momento em que o vi. Meu avô entende um pouco sobre carros e o consertou sozinho. Eu estava muito feliz, mas minha irmã claramente não estava, porque soltou mais um daqueles gritos. Ela começou a ter um acesso de raiva e exigiu um carro também. Minha mãe teve que levá-la ao banheiro e elas não saíram de lá por um tempo. Meu pai apenas voltou a parecer derrotado. Minha irmã tinha efetivamente arruinado a tentativa deles de parecerem bons na frente de toda a família. Vários membros da família também tiveram palavras fortes com meus pais, dizendo que minha irmã estava agindo daquela forma porque eles a criaram como uma princesa mimada. Obviamente, comecei a dirigir o carro imediatamente. Mas apenas dias depois, minha irmã vandalizou o carro, pegou um martelo e quebrou dois dos vidros laterais, e rachou o parabrisaponto de o carro não poder mais ser dirigido. Meus pais conseguiram impedi-la antes que ela fizesse mais estragos. Mas ela gritou e se debateu quando eles a seguraram e tiraram o martelo dela, depois tentou morder-los. Oh, todos ficaram furiosos com minha irmã. Especialmente meus avós, porque meu avô havia trabalhado tanto naquele carro, e minha irmã o arruinou enquanto tinha um acesso de raiva. Meus pais tinham mimado tanto minha irmã que ela não conseguia entender mentalmente que eu poderia ter algo que ela não tinha. E vários outros membros da família criticaram meus pais por estarem preparando minha irmã para o fracasso, ao fazê-la se comportar como uma criança mimada que espera que o mundo seja entregue a ela. E ela terá uma vida adulta terrível porque eles não vão impor limites e ensiná-la a respeitar os outros. Bem, as ações dela não passaram impunes. Minha irmã ficou de castigo pelo resto do verão, e a partir do novo ano escolar, foi enviada para um internato. Minha mãe chorou muito por isso também. Mas meu pai teve que ser inflexível e dizer que era a única maneira de começar a desfazer o estrago que fizeram. Sim, eles reconhecem completamente que estão errados. Foi um pouco difícil para eles não perceberem, já que ninguém ficou do lado deles. Minha irmã está absolutamente miserável naquela escola. Ela odeia as roupas, odeia as regras e mente quase constantemente. Mas com câmeras quase por toda parte agora, ela não está escapando impune. Nossos pais tentaram visitá-la algumas vezes, mas ela só gritou com eles por tê-la colocado naquele lugar. Pelo que ouço, essa pode ser a vida escolar dela até completar 18 anos. Meus pais pagaram para consertar meu carro. Eles contrataram uma empresa de vidros automotivos para substituir os vidros e o para-brisa, e ele ficou como novo. Em agosto, meu avô veio até mim e disse que, se eu estivesse interessado, ele havia encontrado um emprego para mim trabalhando para um amigo, mas era 65 quilômetros de distância. Então, eu precisaria sair da casa dos meus pais, a menos que quisesse fazer essa viagem diariamente. Eu estava totalmente a favor de me mudar. No entanto, encontrar meu primeiro apartamento não foi tão fácil. Tive que ser aprovado para um cartão de crédito apenas para ser aceito em um estúdio, mas consegui. E estou morando onde estou desde setembro. Meus pais continuam tentando entrar em contato comigo, mas raramente falo com eles. Sempre que conversamos, me sinto constrangido e desconfortável. Meu avô sugeriu que eles simplesmente não querem reconhecer o quão mal eles fracassaram como pais, e que tentar me fazer perdoá-los os faria se sentir melhor consigo mesmos, ou algo assim. Mas eu não vou perdoar. Pelo menos, não tão cedo. Finalmente estou feliz e longe deles. Agora eles não têm nada. Não têm a mim e não têm minha irmã. E meus pais tiveram que trabalhar mais horas porque o internato de minha irmã não é barato. Nem posso imaginar o custo da festa que tiveram que fazer para mim ou os reparos no meu carro. Casa vazia, parentes irritados e a única coisa que resta é o trabalho. Parece uma incrível miséria para mim. E eu não me alegro com isso. Mas é o resultado de suas próprias ações afinal. Edite. Gostaria de agradecer a todos pelas premiações que recebi. Isso realmente significa muito para mim. Eu sei que meu post foi longo e exigiu bastante leitura, mas eu precisava desabafar, e me sinto muito melhor depois de ter feito isso. Notei que alguns comentários chamaram este post de falso de várias maneiras. Não os culpo. Eu também ficaria altamente cético lendo isso e me perguntando as mesmas coisas se estivesse no seu lugar. Mas eu vivi isso. Alguns pais realmente são assim. Também fui contatado por algumas pessoas que passaram por situações semelhantes e até piores. Com todos os pais ruins por aí, não é realmente tão inacreditável o que os meus fizeram? É verdade que a cena em que toda a família volta para o restaurante para confrontar meus pais parecia exagerada. Mas venho de uma daquelas famílias unidas em que fazemos muitas coisas em grupo. E pode se transformar facilmente em um grupo inteiro contra uma pessoa em reuniões. Já vi um primo bêbado ser cercado e depois retirado da festa para se recuperar em outro cômodo porque estava se comportando de maneira inapropriada. Eu não sou exatamente fã de mentalidades de grupo. Mas isso acabou me salvando, porque meus pais foram repreendidos além das palavras pelo que fizeram. Eles nem conseguiam dar uma razão adequada para o que fizeram comigo sem parecerem pessoas ainda piores. Então, basicamente, eles se renderam e disseram que não tem desculpa e estão tentando muito entrar no meu bom lado. E embora muitos de vocês estejam elogiando meus parentes por como eles me ajudaram, tenho certeza de que grande parte dessa ajuda foi por vergonha. Eles estiveram presentes na maioria desses oito aniversários, exceto por dois anos por causa da quarentena. Mas nos outros seis, eles não fizeram nada. Tinham olhares de desaprovação no rosto por minha irmã soprar as velas. Mas eles apenas ficavam em silêncio. Por quê? Bem, meu pai é filho do chefe da família, meu avô. E meu avô é uma pessoa bastante intimidante. Se estiver do lado dele, ele fará o que for preciso para ajudar você. Se estiver do lado ruim dele, toda a família odiará. Uma boa razão pela qual eu não gosto de mentalidades de grupo. Mas uma vez que meu avô basicamente disse que todos estavam errados por não terem feito nada para me ajudar por anos, todos se sentiram envergonhados. E todos contribuíram com o custo do meu carro. Com tantos parentes, eles não precisaram doar muito para conseguir. Eu tinha o recibo do carro quando o registrei em meu nome. Eles o compraram por 2 mil dólares e depois gastaram mais nele para algumas peças e pneus. Meu avô pessoalmente fez a manutenção e trocou os fluidos. Sou extremamente grato a todos eles, mas ainda quero me afastar um pouco. Preciso de tempo para resolver as coisas por conta própria. E provavelmente não verei meus pais novamente até o dia de ação de graças ou o Natal. Alguns também compararam minha irmã ao personagem Eric Cartman de South Park. E é uma comparação bem próxima. Minha irmã é gordinha porque meus pais a alimentaram com muita comida de fast food. Ela odeia comer coisas saudáveis. Uma vez, a vi colocar gomas de ursinho em purê de batata. Só de pensar em comer essa combinação me faz passar mal. Sua dieta pobre também a faz passar longos períodos no banheiro. Meus pais tiveram que comprar lanches ricos em fibras para ela, só para remediar isso. E acho que não eram baratos, pois precisavam ser gostosos. Minha irmã também é extremamente mandona e gosta de se sentir no controle. Ela vivia me dando ordens, o que é porque eu frequentemente me trancava no meu quarto para fugir dela. Ela perdeu muitos amigos por ser tão autoritária e controladora. E meus pais apenas diziam a ela que as outras crianças tinham inveja de como ela era especial. Minha irmã até se referia a si mesma como uma princesa com frequência. E os acessos de raiva que ela tinha quando não conseguia o que queria me lembram Eric Cartman. Sei que minha irmã não é burra. Ela não se esforça muito e tinha uma média C na escola. Se ela se esforçasse, provavelmente seria uma aluna nota A. É o clássico tema da criança mimada e dos pais que não são capazes de estabelecer limites. Quão ridículos esses pais podem ser. Eles basicamente permitiram que uma criança mimada comandasse a casa e suas vidas giravam em torno dela, o que é um absurdo e totalmente inaceitável. O que eles não perceberam é que eles arruinaram a infância de seu filho com isso. Eu fico feliz que o autor foi para longe de seus pais e espero que ele nunca mais precise lidar com eles. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho